Olá, estamos no Centro Aite, localizado no Unaspe de Engenheiro Coelho. Encontra-se aqui uma réplica do quadro mais famoso da Igreja Adventista, O Cristo do Caminho Estreito, feito por Alfred Lee. Na última conferência, o artista esteve presente apresentando o seu novo quadro de Éden a Éden. Confira agora. Vou apresentar para vocês um painel chamado Do Éden ao Éden. Aqui está a criação feita por Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, trabalhando em unidade na criação do mundo em sete dias literais de 24 horas. E tudo o que foi criado em cada dia. Nenhum deles poderia ter sobrevivido se tivesse sido mil anos ou milhões de anos em cada dia. Mas cada dia foi um entardecer e um amanhecer. De um pôr do sol ao outro pôr do sol. O primeiro sábado, Adão e Eva, aqui estão com os animais, a árvore da vida, o rio da vida, e depois a serpente. Então, há um rasgo na história. Tudo é separado por essa ruptura. E o relacionamento entre Deus e o homem é destruído. Nós vemos aqui poluição, violência, guerra. Caim mata seu irmão e corre para a escuridão, Deixando a sombra da cruz que Jesus prometeu em Gênesis 3,15 Que seria a inimizade entre a semente da mulher e a serpente. Os patriarcas, Noé, o dilúvio, Abraão, Ismael, Isaac, Agar e Sara, A divisão entre os árabes e os judeus. Essas duas linhagens ainda estão guerreando no Oriente Médio. Os filhos de Abraão e os filhos de Ismael ainda estão brigando no Oriente Médio. Abraão, Jacó e José no Egito e então a escravidão dos hebreus. O Êxodo, então eles voltam para o Monte Aurélio, Sinai, o Monte de Deus, Onde Moisés originalmente viu o arbusto queimando. Eles completam um círculo de volta para o mesmo lugar. Moisés recebe os dez mandamentos escritos pela mão de Deus, Escritos em tábuas de pedra, O serviço do santuário e tudo estabelecido ali no deserto. Então, Israel atravessa o Jordão. A queda de Jericó, Josué se encontra com Jesus, o capitão da hoste. A casa de Raabe é salva, E ela mais tarde se casa com um israelita, E se torna uma precursora de Jesus Cristo. Samuel, Gideão, Ruth, Noemi, Ruth e Boaz. Você vê aqui Boaz, o parente remedor. Ruth tem o bebê Obed, Que se torna o avô de Davi. O rei Davi, Jerusalém, O templo de Salomão. Preciso explicar que essas cores estão erradas. Vai ser melhorada. Foi feito com pressa. Não foram saturadas apropriadamente, Mas, nós vamos trabalhar nesse sentido. Aqui, Josafá leva o couro para encontrar com o inimigo. Mas, depois, Jerusalém é capturada pelo exército de Nabucodonosor. Aqui, nós temos o rei Nabucodonosor. Então, nós vemos Daniel, 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 e as imagens proféticas. Quando Jerusalém é cercada, Jeremias esconde a arca da promessa Numa caverna, debaixo do Calvário, Onde Jesus, mais tarde, foi crucificado. Seiscentos anos depois. E, então, quando Jesus morreu no Calvário, E derramou o seu sangue de verdade, Ele estava em cima do propiciatório. Em cima da arca da promessa. Muito, muito simbólico. A queda de Jerusalém e as imagens proféticas Que Deus deu ao rei Nabucodonosor e Daniel. E todas as imagens das bestas da profecia. E, depois, nós vemos a história de Esther, Quando Amã leva Mordecai para andar no cavalo do rei. Então, Joel profetiza que nos últimos dias Haveria o dom de profecia. E temos aqui Ellen White junto com outros E o trabalho do Espírito de profecia. Agora, nós vamos ao Novo Testamento. Os magos vêm e Jesus nasce na manjedoura, Num estábulo. A apresentação de Jesus no templo, Simeão e Ana. Jesus cresce em Nazaré, Com seu pai carpinteiro. E ele estuda com sua mãe Maria. Ele vai ao templo e conversa com os estudiosos ali. Ele leva um cordeiro, um símbolo dele mesmo. E você sabe que ele tinha ido para o Egito. E, finalmente, o seu primo, João, O batiza no Rio Jordão. Os modelos para essa pintura são primos, Que são parte da nossa família, Nossa igreja no México. Os mexicanos são modelos bons para o Oriente Médio, Porque o sangue dos muçulmanos e árabes, E os judeus, Correm nas veias dos mexicanos. Então, é fácil achar modelos bons para quadros bíblicos. Os ensinos de Jesus. Eu fiz esse quadro. Aqui está uma escultura do filho pródigo, Feita por Alan Collins. Então, eu representei aqui. Os ensinos de Jesus. A tempestade no mar da Galileia. Jesus no barco durante a tempestade. E os milagres de Jesus, Os ensinamentos de Jesus. Depois nós vemos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Veja que é um arco romano, E não um arco gótico, Como tantos artistas pintam. Um artista precisa fazer pesquisas, O que tomou muito tempo, Na produção dessa pintura. A santa ceia, Todo homem teria sua cabeça coberta. O quebrar do pão, Simbolizando como o corpo de Jesus seria rasgado. E também, A cortina do templo, Seria rasgada na crucifixão. E o sangue de Cristo, Derramado simbolicamente, Sobre o propiciatório, Da arca da promessa. Jesus obedeceu a lei perfeitamente. Dessa forma, Ele pregou na cruz, A lei cerimonial. Não o sábado, Nem a lei moral, Mas sim, A lei cerimonial, Que foi pregada na cruz. Agora aqui, Nós temos a ascensão, E, Nós vemos, Então, A história de Paulo, O seu encontro, Com Jesus, Na estrada de Damasco, Quando ele, Caiu do cavalo, E ficou cego, E, Também, Aqui nós temos, A descida do Espírito Santo, Sobre os discípulos, Homens e mulheres, Igualmente. Paulo vai em todo lugar, No Mediterrâneo, Mas aqui ele está, Em Atenas, Na Acrópole, E, Ele prega para os estudiosos, E diz, Eu conheço o Deus, Que para vocês é desconhecido, E ele cita o poeta pagão, Nele nos movemos, E respiramos, E existimos, Então, Ele era um homem, Muito letrado, Que conhecia, Tanto os poetas pagãos, Quanto os poetas hebreus, Se você olhar cuidadosamente, Vai ver um outro Deus, E talvez a reconheça, Como a Virgem de Guadalupe, Que é a Santa Protetora do México, Que eles cultuavam religiosamente, Com muita dedicação, E você sabe, As histórias de Paulo, E seus escritos, E é bastante simbolismo, Muitas coisas teológicas, Acontecendo aqui, Então, Chegamos nos últimos capítulos da Bíblia, O livro de Apocalipse, João na ilha de Pátimos, Jesus aparece para ele, Essas cores estão totalmente erradas, Estão, Mas nós vamos consertar, A mulher com a coroa de estrelas, E a serpente, Estava irada com a mulher, E foi guerrear, Contra os remanescentes de sua semente, Então, A perseguição terrível, Que veio, Através de Nero, E depois, A igreja, Começa a perseguir, Os cristãos, No tempo, De uma das últimas bestas, Da profecia, A lei é mudada, O sábado é mudado, Sob o governo de Constantino, E a teoria da evolução, Por Darwin, E essas filosofias, Têm entrado até mesmo, Na igreja cristã, Nas universidades cristãs, Estão ensinando isso hoje, E qual é o resultado? Holocausto, Racismo, E assim por diante, Mas, Deus protege, O seu povo, Através da tribulação, Então, Nós temos, Um novo país, A besta, Parecida com um cordeiro, Que sai da terra, Mas, Dá o seu poder, Para a besta, Que a precede, E você conhece, Todo esse simbolismo, E o movimento do advento, Que começa com, O reformador Lutero, Guilherme Miller, Ellen White, E muitos dos adventistas aqui, Ted Wilson, Ted Wilson, Nancy, Mark Finley, Clifford, Goldstein, Dr. Ben Carson, E muitos outros, Todos simbolizando, Uma fase do trabalho, Do movimento adventista, Jesus volta, Jesus volta, A ressurreição, E vamos para o céu, Por mil anos, Aqui está, O milênio, Estamos no céu, Somos um reino, De sacerdotes, E revisamos, Os livros, E, Satanás, Ele fica preso, Por mil anos, E, No final, Tem mais uma vez, Um rasgar, Como de um rolo, De história, No final disso, A nova Jerusalém, Desce a terra, O Éden, É restaurado, A árvore da vida, É restaurada, E também, O rio da vida, Depois, Dos pecadores, Serem queimados, O pecado, Não mais existe, A terra, É completamente, Limpa, Mas, Mas, Jesus está aqui, Com os redimidos, Com, Muitos da, Conferência Geral, E muitos membros da minha família, Que usei, Como, Modelos, Para, Essa, Pintura, Mas, Finalmente, Desde o Éden, No começo, Até o Éden, Restaurado, Nós, Viveremos, Para toda, Eternidade, Em harmonia, Perfeita, Com Deus, 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 Amém.